Em segundo lugar de melhor garrafa térmica para água gelada, a gente tem a garrafa térmica Squazy da marca Thermo Pro. Essa daqui é uma garrafa térmica compacta, leve e com tampa anti-vazamento. Essa daqui é uma garrafa térmica discreta, fácil de carregar e além disso muito bonito. Essa garrafa térmica portátil é da marca Thermo Pro. Ela consegue apresentar e garantir uma bebida gelada por até 24 horas ou então uma bebida quente por até 12 horas. Ela conta com uma ampola térmica com dupla camada em aço inoxidável 304, o que acaba facilitando muito também a sua locomoção no dia a dia. Já que essa garrafa conta com apenas 250 gramas de peso com capacidade de 500 ml, o que é mais que o suficiente para contar com ela naquele dia de calor extremo ou então naquele dia que você quer tomar uma água gelada, seja aí no trabalho, colégio ou até mesmo no trajeto que você esteja fazendo. Essa garrafa térmica para água possui uma rosca com vedação à prova de vazamento, sendo perfeita para também fazer caminhadas, trilhas ou então passeios de bicicleta. Também pode ser levado para o trabalho ou então para a viagem. Além disso, se você é aquela pessoa que gosta de tomar um bom chá, ela conta com um filtro em aço inox para infusão de chá, sistema de rosca com vedação à prova de vazamentos. Dessa maneira você consegue levar aquela bebida que você mais gosta, seja aí um café, uma água gelada ou então aquele chazinho delicioso. Dessa maneira se você quiser comprar essa garrafa térmica para água da Squeeze, essa garrafa térmica Squeeze da marca Thermo Pro, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar a sua vida, combinado?